Churrasco, tá aí uma coisa que brasileiro aprecieia. Eu mesmo gosto do churrasquinho, mais pelo forfé, pela bagunça, do que pela carne mesmo. E hoje em dia, com a caristia que tá, é muita gente que tá na abstinência do churrasquinho. Mas nesse dia das mães que passou, Vicente fez questão de fazer um churrasquinho pra mim, você acredita? Não lavei um copo, mafã. Cada um cuidou de uma tarefa e eu fiquei só na cantoria, aproveitando esse regalo que é um churrasco nos hoje em dia. Eu cheguei a ficar lírica, comparação, porque do preço que tá a carne, só uma ópera pra agradecer Vicente e meus filhos por tanta chiqueza. Vocês tinham que ver a farra que foi. Uma pena que eles não tá aqui agora pra cantar comigo, mas nós cantou demais assim, quer ver? Vou cantar sozinha, pegar o tom, é lá. Peraí que eu vou cantar, Bruno, segura. Dá-me um espeto, três quid carne, arroz sortinho e um vinagretô. Mandioca cozidinha, eu gosto tanto de um churrasquinho. Poder, eu gosto tanto de um churrasquinho. Poder. A CIDADE NO BRASIL